Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje teremos o quê? Cadê você, filha? Cadê? Aparece aqui. Teremos os elos. Mamãe deixou os elos pra você, não foi isso? Então vamos abrir esses elos? Vamos abrir o primeiro elo, né? O elo de hoje. Podemos? Tá gripadinho, vamos no médico já, já. Bom, é isso. Aguenta aí que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Aguenta aí. Para o primeiro elo! E aí, animada para o primeiro elo? Quem já acordou desde cedo falando assim, eu quero abrir o elo, eu quero abrir o elo, eu quero abrir o elo. Quem foi? Eu. Então vamos abrir esse primeiro elo aqui. Serão quatro elos. Está preparada? Bom dia, minha deusa. Hoje é o primeiro dia do elo. O que será que esse elo tem? Que tal a gente começar essa brincadeira brincando com comitinhas saudáveis? O que será que eu escondi no escritório? Sabe aquela estante de madeira do lado direito do escritório? Então, nela, lá na parte de baixo, tem umas caixas prateadas. Dá uma olhada o que tem atrás daquelas caixas prateadas do lado direito da estante. Pede ajuda para um adulto. Faltam três dias e três presentes. Te amo. Ai, que fofa. Vamos lá? Onde tem as caixas prateadas? Aqui. É, a dourada, né? A mãe falou prateada, mas é a dourada. Vamos ver se está aí dentro? Não, a tia dourada e a tia prateada. Aí, vamos ver? Deixa o papai ver. Meu Deus, achamos. Era aí mesmo, olha. Ai, pode ir. Sim, eu sei. Não tem nada. Você gostou? Então, manda um beijo e agradece para a mamãe. Um beijo, mamãe. Olha para cá, ó. Um beijo, mamãe. Já foi embora, não quis nem papo. É isso.